Bem, voltamos aí com o nosso último boletim do dia. Hoje um dia de muito vento em Garopaba. A temperatura neste momento aqui em Garopaba é de 20 graus. A velocidade do vento, vento nordestão aqui, é de 24 km horários aí. Vocês veem aí que percebem que pelo boletim que eu coloquei hoje no início da tarde, no início da tarde, a maré estava alta, batendo pesado aqui no paredão, no rancho dos pescadores. E neste momento aí a maré já baixou bastante, a maré já está lá embaixo já. E agora sim, vamos aguardar para amanhã porque o vento é para continuar. A probabilidade de chuvas amanhã é muito baixa, muito baixa. O vento, pela previsão, amanhã é para ser vento do leste, né? Como se fala em Garopaba, lestada. E vamos aguardar para amanhã. Claro que nós vamos mostrar para vocês, né? Tudo que acontecer amanhã. Aqui a maré realmente baixou bastante. Claro que ela agora deu uma subidinha, mas ela agora está na vazante. E nós vamos mostrar para vocês aqui, dar um panorama geral aqui da praia. Aqui ela agora deu uma subidinha, mas isso é só uma cheia, tá pessoal? Porque realmente a maré nesse momento, ela já está baixando. Quem sabe mais tarde, hein? Se a maré subir, a gente de repente entra novamente, tá? Mas a princípio esse é o último boletim do dia. E aqui, com vento nordeste, direto de Garopaba, tá certo? Grande abraço a todos vocês. Este é o nosso último boletim do dia. Abraço, boa noite a todos. Até amanhã, se Deus quiser.